Oie meninas! Oie! Hoje a gente tá aqui mais uma vez com essa maquiagem, com essa mesma roupa porque a gente vai viajar, a gente tá gravando um monte de vídeo pra deixar pra vocês De madrugada! Sim, pro canal não ficar desatualizado Tudo tem um bom motivo E é um vídeo de? Comprinhas Ai, você comemora e eu pulo Claro! E a gente comprou algumas coisas, gente, numa loja que chama TK Maxx e em outras lojas também que estavam na promoção E acho que tem coisa que a gente comprou desde o final de janeiro Desde quando a gente voltou, né? Aham, de viagem Tipo, é pouca coisa, assim, não são muitas coisas Mas tem umas coisas legais Diferentes Então eu espero que vocês gostem Então eu vou começar, pra ver de não ficar muito longo e chato Quem começa? Você! Começar pela bolsa? Claro! Bom, então eu vou começar pela bolsa A gente queria uma bolsa da... A gente queria uma bolsa que fosse fácil de carregar Pra viajar E aí a gente achou essa daqui A gente tinha visto uma azul, gente, que era linda Mas quando ela tava na loja, a gente não tinha dinheiro e aí ela vendeu Aí quando a gente tinha dinheiro só tinha essa Mas essa eu gostei também Aham A outra era azul marinho E ela era tipo baú E tinha alça de lado também Essa daqui, ela é assim, clássica Ela é da Michael Kors E aqui ela tem a corrente e a alça grande de lado Isso aqui sai Então se você não quer, Zé, você pode tirar e usar só ela de mão Mas eu acho que a alça, gente, é tão linda, né? Essa alça dourada A alça dá um charme E ela é assim, é que ela tem um bolsinho na frente e tem esse... Gente, eu esqueci o nome disso Deixa eu ver Não Tem esse trequinho que fica com essas franjinhas Tem o nome Tassel 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 Esse trequinho com... Eu não sei, gente Esse trequinho aqui Com o MK Escrito Michael Kors aqui E aqui é um bolsinho, gente Um bolsinho simples E ela por dentro Ela é... Eu gostei da divisão dela também Sim Ah, gente, tem coisas aqui Então é assim Aqui ela tem um bolso com zíper Desculpem a bagunça Ela tem um bolso com zíper E minhas boidinhas E ela tem mais dois bols... Gente, é preto, não vai dar pra ver Tem mais dois bolsinhos aqui na lateral E do outro lado Tem mais dois bolsinhos na lateral Até que tá aqui com a minha caneta e tal E a lapiseira É a lapiseira Assim E é super legal Eu gosto bastante dessa bolsa Porque ela é bem prática E você... Pra viajar e tal Você pode colocar ela de lado Que facilita muito Então Então vamos ao preço Essa bolsa da Michael Kors Ela tava de 285 por 149 99 libras Sim A Libra tá 3,80 mais ou menos Se vocês quiserem saber em reais Sim, e pelo preço, gente Pela cotação da Libra Não tá compensando muito Você comprar as coisas em euro Porque o euro Tá tipo, mais ou menos Tá 3,30 reais Reais E a Libra tá 3,80 Só que na hora de você... Na hora da cotação de você ver as coisas Em Libra você é mais barato do que em euro Porque as coisas estão caras pra gente Então... Essa bolsa da Michael Kors E agora outra coisa linda, 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 linda Que eu sou apaixonada E é essa sapatilha Não é sapatilha Sandalinha Essa sandalinha aqui da Guess Gente, ela é muito linda Ela é toda de strass Toda, 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 toda E eu gosto do desenho dela Tanto é que quando eu provei ela na loja Eu falei, gente Ela fica linda E ela foi 29,99 libras Ela também tava na promoção Não sei o preço original dela Aham Tem aí? Não Tava conferindo Ah, então Muito linda E aí, gente A gente foi na Na Banana Republic E lá tinha umas promoções Só que Eu e Carol, gente, muito sonsa A gente tava com dinheiro Mas a gente achou que a gente não tava com dinheiro E aí a gente ia comprar Umas outras blusinhas assim, gente São basiquinhas Camisetinhas para o varão Sim, a minha eu escolhi laranja A Carol escolheu uma pink E eu não sei Eu acho que isso aqui tá muito grande pra mim, gente Apesar de ser extra small A minha é small Sim E não tá a diferença muito E aí ela tava de Deixa eu ver o preço Original Calma 20 libras Tava por 7,99 Que na verdade não foi 7,99 Foi 4,99 Foi 4,99 Essa aqui Sim E 5 libras Tipo, menos de 20 reais Gente, o acabamento dela é muito bom O tecido também Tem um tecido Muito bom E tinha umas outras estampas lá Tipo, da coleção nova Muito linda Que tava Tipo, mais de 20 libras Não, mas eu pensei que você tava falando daquelas que a gente ia pegar Ah, as que a gente ia pegar Aham Mas aí A gente comprou essas E depois a gente compra mais Quando tiver da promoção de novo Gente, aqui tem muita promoção Loucura, gente Pra ficar louca Tcharam Essas blusinhas E... Agora o que? Agora vamos para... Ah, tá Continuar nas roupas Sim Aí, gente Vamos pegar essa daqui Da New Look Eu fui na New Look Tava na promoção E eu não tenho nenhum Peplum 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 Eu tinha Porque o Matos me deu de aniversário Sim Eu não tinha nenhum E aí lá tava na promoção Esses Peplum Assim Que bonitinhos Super básicos Tavam 2 por 12 libras E aí eu comprei um pra mim Um pra Carol Eu comprei o preto pra ela Porque eu adoro preto E comprei o rosa pra mim Porque eu amo rosa E você falou o preço Eu ia olhar o preço Falei, 6 libras E era 9 libras o preço original Sim Cada um E, gente Muito lindo Ai, tô mostrando as costas Muito lindo E se vocês não viram A etiqueta grande aqui, ó Stretch Ele tem Sim Aí, gente Eu tava empolgada Com o verão Primavera Assim, sabe Aquela coisa Gente, depois de você ficar Tipo, muito tempo no inverno Quando chega a primavera Você vê, tipo As temperaturas já subindo As flores Assim É muito bom Sim Aí eu comprei, gente Uma saída de praia Tão linda Que é uma saia longa Assim Gente, não vai dar pra ver Mas ela é de renda É muito linda a renda dela Ó Eu posso colocar a mão por dentro Assim, mas Ela é de renda linda Ela é uma saia longa E ela fica linda Que ela fica Bem justinha no corpo E nos pés Ela meio que abre Ela fica meio sereia Meio sereia Linda Ela é da Cynthia Rowley Rowley Eu não sei como fala isso E ela foi 12,99€ Também na promoção Não sei qual era o preço original dela E assim Linda, linda, linda E aí você, Carol Eu comprei Ah, vamos lá Na onda de saída de praia Que isso dá dando dó De usar de saída de praia Tá É esse vestido Eu comprei esse vestido Pra usar a renda dele Como saída de praia Sim, é porque ele é separado, gente Olha que legal Essa parte sai Solta Ah não, ele tá pregado, né Ah, ele tá com os Tem que cortar Dá pra cortar sem pânico E aí ele é assim Gente, ele é lindo Ele é a renda dele É muito, muito linda E essa marca aqui é a Pink Não sei se isso é marca Não sei também Pink E ele foi 16,99€ Muito lindo Sim Linda E ele fica lindo no corpo, gente E com o cinto assim Fica mara Tá dando dó realmente De usar como saída de praia E aí eu comprei, gente Eu vi essa estampa Eu quase tive um treco E foi Essa daqui, gente Ela é muito linda Gente, tipo Essa marca tem várias estampas Muito lindas Sim, e essa marca é muito boa Porque eu comprei uma blusa Do inverno De lã E várias que eu comprei Da Gap e tal Tudo detonaram E ela não detonou É uma marca Que chama Ked London É Ked E D E gente, ele é lindo Ele tem a manguinha assim E ele fica super Ele parece uma camisola Nossa, coisa ridícula Mas no corpo Ele fica muito legal Tipo, muito assim E aí você pega e coloca um cinto Pra dar um tchan E... Mas até sem cinto Ele fica bem bonequinho assim Bem bonitinho Eu não vi você com ele ainda É, então E esse aqui foi R$12,99 Cadê? Não tá aqui Peraí, eu já vi você provando ele Sim Eu acho que sim Ai, gente Eu não sei Mas ele foi R$12,99 Foi, foi R$12,99 Não foi caro Ahn E se vocês quiserem saber Nós estamos falando o preço em libra É só vocês multiplicarem por R$13,80 Sim Ai, eu comprei esse vestidinho também De azulejo português Ai, esse vestido é lindo Porque, gente Ele é a cintura Porque ele tem isso aqui Então você passa assim Amarra Ai, ele é todo assim, sabe Bem abertinho Esse vestido é lindo, lindo, lindo Ai, ele tem umas preguinhas assim Muito lindo E as manguinhas abaixo As manguinhas aqui Manguinhas fashion Super legal E a marca é Max C Londo Acho que tipo Não são marcas muito famosas Mas a qualidade A qualidade da costura Assim, tudo O tecido E ele foi? Ele foi R$16,99 De R$42,00 por R$16,99 Esse tem o preço original Muito lindo Ai, muito fofo E agora o que mais? E aí eu comprei E aí eu comprei esse blazer Que eu fiquei namorando dele quase um mês E gente, eu ia lá Ele ainda tava lá na loja Aí tipo, eu falava assim Não, agora vendeu Aí ele tava lá na loja ainda Falei, gente Tava esperando pra isso Aí um dia que eu falei assim Não, hoje eu vou comprar esse blazer Aí eu fui lá Só que quando eu cheguei lá Eu olhei Ele era oito Eu falei, gente Eu não acredito Ele é oito Meu número é seis Porém, ele é um oito pequeno E ele me serviu Então, ele é da Moschino Moschino Fala Moschino 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 é o jeito certo Sim E ele é lindo Ele é um, tipo, um laranja Que é de color E é bom que ele, tipo Ele não é um tecido bem pesado Então dá pra você usar no verão Sim, ele é no verão E eu, gente Que sou advogada A devogada Que nem diria a minha avó Foi 40 Não, esse foi 59, 69, 49 Eu não lembro Acho que foi 59 59 libras Uma coisa assim 69 libras 60 libras Acho que foi 59,99 Esse aqui Lindo Ele é da Moschino E é maravilhoso Muito amor, gente Eu que tive que escutar ela falando desse negócio Um mês Sim E aí A gente queria Porque queria Comprar um O One in One Que o nosso tava acabando A gente tava quase pirando Principalmente pra isso E aí a gente tava pensando Em comprar na internet Tipo No Amazon Aí no dia que a gente ia comprar A gente foi na TK Max E aí a gente encontrou Sim, gente Tinha dois lá E a gente comprou os dois Eu comprei os dois Que tinha lá E é o Unique One One in One Da Revlon Sim Foi 9,99 libras 38 reais E gente Muito, muito, muita sorte Muito amor por esse produto Gente, esse aqui faz tempo Que eu comprei Ele faz muito tempo, né Faz E eu foi Que tava No começo de fevereiro Eu acho Tava na promoção Na Gap Ele é da Gap Ele era de 14 libras Tava por 5,99 Acho que tava 6,99 6,99 E ele é um scarf Ele é muito lindo Ele é todo manchadinho Tem umas bolinhas Aí tem bolinha azul e de azul Tipo É um degradê Abre aí Vê se dá Vai Ó É um degradê Começa azul E vai ficando verde Mas é um verde meio azulado É lindo, gente E azul E azul vai ficando menor E mais coisa E É isso aí Esse aqui da Gap E na TK Marques A gente compra umas coisas aleatórias Coisas necessárias Úteis Começando por Cadeado Esse cadeado aqui É aqueles que tem o embleminha Que eles são aprovados Lá Não é É que ele tem aquela chave universal, gente Que ele é reconhecido pela chave universal Que tipo É uma chave Não é chave universal É aquela chave que A polícia tem Que se eles darem a abrir sua mala Eles não arrombam o seu cadeado E colocam aquele lá Que eles podem abrir Então É Melhor E aí ele foi 13,49 libras Sim E ele era 13,49 É 13,49 libras Pensa isso E ele era 6,99 Ah é 100 É Dólar E o que mais você comprou? Ah então Aí eu fui Eu tava precisando comprar caderno Então tava caderno Esses cadernos estavam na promoção Não Cada vez que você vai pegar coisa Gente tá cheio de coisa aqui dentro Que são minhas folhas da aula Então daí eu comprei esse caderno aqui Gente ele é muito lindo Ele é lindo Mas não ganha do outro Sim E ele é da Sanderson Sanderson Foi 4 libras E ele é lindinho gente Assim Olha como ele é por dentro E as folhas dele são normais Só tem uma borboletinha aqui Muito legal Mas bem simples assim 4 libras Sim Gente aqui caderno é caro Por que você parece? E aqui não tem os cadernos assim Enfeitados que tem no Brasil Assim Caderno é super simples Ai gente olha isso Que namor Que sedução Um luxo Ai eu também comprei esse Esse é um caderno de vocabulário Que daí tipo As palavras e colocações novas Que eu aprendo Eu escrevo Começa a escrever né Eu Vamos ver É tipo um dicionário Das coisas Eu comecei a escrever gente Mas tem pouco Nesse aqui tem um monte Aí tem que transferir Colocações eu tenho que transferir Porque tipo Tem coisas da aula Ó Coisas da aula E Aí eu vou escrevendo E é bom você pegar E fazer um caderno Tipo só de vocabulário Pra de vez em quando Você pegar e ler de novo Porque você esquece Muito fácil O que eu gosto de fazer gente É colocar tipo Em post-its assim Mas aquele Que não é post-its Só uns quadradinhos Sem a cola Você pode fazer com folha sulfite e tal Aí você escreve De um lado a palavra em inglês E do outro a palavra em português Ou A definição dela em inglês É a melhor definição dela em inglês mesmo Que daí você já Habitua seu cérebro A pensar em inglês Então você pega Os papeizinhos Quando você tá sem fazer nada E você olha Você vê se você lembra Se você não lembra Você vira E aí os que você ver Os que você perceber Que você vai lembrando Você vai tirando Daí quando você grava E vai colocando outros Colocam mais Novos Então É bem legal Pra você lembrar Tipo vocabulário Que é bem chatinho Sim Pra você memorizar vocabulário E esse daqui Foi cinco libros Eu acho Quatro e noventa e nove Também cinco e pouco Esse aqui E ele é de couro Ele é de uma marca Gente Pra Teciflorense Ele é feito na Itália E ele é de couro mesmo Couro de verdade Couro de boi Eu não sabia Que ele era de couro de boi Ok Esse é o livro Acabei de ler agora Ah E aí É agora a coisa mais linda Do mundo Muito amor Eu quase dei A livrada na cabeça Da Thaís Sério Sim porque gente Foi caro Foi catorze libros Mas pelo preço dele Catorze e noventa e nove Mas pelo preço dele Não foi caro Pelo preço não Pelo que é Gente Olha isso É o livro da Alice Aí tudo que eu precisava Era a moça do caixa Dando ideias Pra fazer a coleção Desse tipo de livro Gente Olha que lindo Ele é Alice No País das Maravilhas E tem outras histórias É a coleção Acho que quase completa Da Alice Que é do Lewis Carroll E ele é lindo Olha que lindo Aí atrás Ele tem o chapeleiro maluco E gente A frente dele é linda Toda com dourado E ele parece uma bíblia Olha isso Que é dourado E ele é ilustrado Sim Ó Ele é assim E toda página Ele tem Toda página Ele tem um desenho Ai Ai cadê E gente Ele é em inglês Tá Ele não é em português Mas eu leio em inglês Eu entendo Beleza Uma outra palavra Que eu não entendo Aí eu procuro E boa Mas assim Às vezes você não entende A palavra Mas você entende Pelo contexto e tal Pra que que a Tess Comprou o livro Pra ler Não Pra usar como Pintar e colorir Pintar e colorir Não é a mesma coisa É Mas é aquelas revistas Pinti Pinti Colore Colore Colora Sei lá Pinti Colore Sei lá Pintar e colorir Por isso que eu usei no infinitivo Assim E se conjugar o negócio Gente é muito amor Ele era 25 libras E eu paguei 14,99 Como a gente falou Vinte e nove libras Acho que era vinte e nove Sei que era bem caro Assim E ele é lindo E sério Não dá vontade Se eu pegar E dá na cabeça Parece uma bíblia Porque ele é gigante Mas gente Ele é muito lindo Muito lindo Concordo Que ele seja bonito E gente A Alice Eu nunca li a Alice De verdade Eu vou Eu vou ler Se vocês quiserem Eu posso fazer resenha No blog desse livro Mas gente Eu acho que vou demorar Um bom tempo a ler Porque olha Ele tem Sei lá quantas mil páginas Deixa eu olhar Acho que tem mil páginas Se tu lidar Ai Tem mil cento e sessenta e cinco páginas Oh Então eu vou demorar um pouco pra ler Mas é legal que tem histórias Sabe São Não é Tipo Não é tudo a mesma história Porque eu sei que a Alice É uma das histórias Ela volta Não volta depois Sei lá Nunca li Eu também não Mas eu sei que tipo Continua assim Boa sorte Todo mundo Deseja boa sorte Mas seja boa sorte Porque ela vai precisar E em inglês É muita sorte Então Então é isso aí Minhas Essas foram as nossas Comprinhas O vídeo ficou meio grande Mas eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Por favor clique em gostei Pra ajudar na divulgação Gente É muito importante Se vocês gostaram Eu fico muito feliz De ver os gostei de vocês Por favor Sim Então Se inscreva no canal Se ainda não é inscrita Seja bem vinda Qualquer coisa gente Ai Nós compramos uma mala também Na TK Max Só que Vai estar no vídeo De malas Vai estar no vídeo De arrumando as malas Daí vocês vão ver a mala Que a gente comprou lá Sim Então assistam o vídeo também Eu não sei qual que vai antes Ou qual que vai depois Sim Eu não Achei linka depois É E linka um Então é isso aí gente Um beijo Ah qualquer coisa Deixem aqui nos comentários Dúvidas, sugestões Sugestões E é isso aí Agora vai Agora tchau Agora tchau Um beijo Até o próximo vídeo Tchau